Na tela, o melhor time do Brasil. Olha que dupla de ataque, hein? Na ponta direita, Fred Silveira. Na ponta esquerda, Gabriel Almeida. Daqui a pouquinho o Fred chega com a gente, abre com o Gabriel, porque ele vai trazer aí uma notícia urgente, hein? Um homem que seria foragido da justiça, envolvido com assalto a bancos, trocou o tiro com policiais do COD. Gabriel Almeida traz as informações. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Esse confronto aconteceu agora há pouco aqui no Parque Santa Cruz, em Goiânia. Os policiais do Comando de Operações de Divisas, eles estavam, então, recebendo informações da inteligência da polícia quando eles descobriram o local onde esse homem estava escondido. Ele que tem uma extensa ficha criminal, inclusive por roubo a banco, ele também teria planejado a fuga de vários criminosos de dentro da penitenciária da cidade de Piracanjuba. Inclusive, nessa ocasião, ele rendeu dois policiais. Nós temos imagens de câmeras de segurança que mostram o momento em que ele, utilizando uma arma de fogo, começa, então, essa fuga. Os policiais descobriram o local onde esse homem estava e eles, então, entraram lá para cumprir os três mandados de prisão contra ele. Só que os policiais, Branquinho, foram recebidos a tiros. A gente sempre fala aqui que, em ações como essa, os policiais têm uma certa experiência. Eles passam por treinamentos. E, nesse momento, os policiais conseguiram atingir esse homem. Ele foi baleado e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O reforço, viu? Ele é perigoso e tem uma extensa ficha criminal. Já tem crimes aí por receptação. Dentro dessa casa, os policiais encontraram outras armas de fogo e também rádios comunicadores que seriam utilizados para cometer crimes. Esse homem, agora, está lá no Instituto Médico Legal, deve, então, passar por uma perícia. Eu estive no local quase no momento em que tudo aconteceu e conversei com o capitão Bruno, que era o comandante dessa operação. Vamos ver porque ele traz mais detalhes. Dentro do imóvel, nós localizamos, além da arma que ele utilizou contra as equipes policiais, que foi um revólver calibre 357, nós localizamos duas pistolas calibre 9mm e localizamos também radiocomunicadores e, além de diversas identidades. Possivelmente, eram utilizadas para falsificação de documentos. Ele foi responsável por arquitetar. Além disso, ele também tem passagens por participação de roubo à instituição financeira, receptação, ameaça. Então, era um indivíduo de extrema periculosidade pertencente a uma organização criminosa. Indivíduo perigosíssimo, perigosíssimo. E o policial tem que voltar para casa. Se ele escolheu o confronto, ainda bem que a nossa polícia é bem treinada. Valeu, Gabriel! Valeu!